A melhor de hoje foi a tia com bandeira emulando de Israel, mas tinha um pentagrama não sei, sim, teve gente teve gente que foi com a bandeira de Israel lá pra passear todo o Bolsonaro e foi com pentagrama já pensou se esse pentagrama tá de cabeça pra baixo ou só simplesmente a pessoa na hora de botar a bandeira pra quem não sabe, pentagrama de cabeça pra baixo é um famoso símbolo satanista e aí, pra piorar, teve também uma outra tia diferentes tias, né? aliás, eu não vi muitas fotos, eu nem fui atrás na verdade eu meio que tô cagando pra isso mas as fotos que eu vi, os vídeos que eu vi da passeata bolsonarista eu achei ela bem geriátrica, não foi? não pareceu? não sei se é só uma impressão quem tava lá pode ter uma noção diferente mas das imagens que tão circulando são imagens bem geriátricas e a tia, tem uma tia eu não vou ficar falando aqui da tia sem mostrar a tia ah não, não, mas depois pode dar problema mostrar o rosto dela, né? não, deixa aqui mas a tia, ela é entrevistada e o jornalista, sei lá quem não sei quem é que tá gravando pergunta por que ela tava com a bandeira de Israel e ela responde porque eu sou cristã como Israel como os... né? ela é cristã e o Estado de Israel também é um Estado cristão olha, isso tá me lembrando aquela história que eu já contei aqui da menina que me falou que tava estudando em Afri, tava estudando com muito com muita força de vontade russo que ela queria muito ler a obra do Marcos no original eu disse, olha eu tenho uma notícia na verdade eu não falei fiquei quieto enfim a tia tava a tia entende que Israel é um Estado cristão isso me lembrou o pessoal falando na internet dizendo assim ah Israel vai fazer sanções ao governo Lula cara a única sanção que Israel acha que consegue fazer é proibir velho de fazer turismo a terceira idade não vai mais poder ir lá é turismo de crente velho não vai rolar mais né? porra aí acabou a economia do Brasil quebrou quebrou, cara nossa no dia seguinte não tem mais arroz no mercado Nick, qual a tua opinião sobre o Van Petasso como forma de trollar e protestar do brasileiro? ok esse é um tópico bom vamos falar de Van Petasso? vamos falar de Van Petasso eu até vou botar meu óculos aqui todas as opiniões polêmicas vão ser dadas de óculos escuros embora eu acho que essa opinião não vai ser tão polêmica eu quero dizer pra vocês o seguinte o Van Petasso é um negócio maravilhoso por causa do Van Petasso bom, alguém pode considerar eu já não, né confesso que eu não me sinto assim tão entusiasmado com o Van Petas mas é que assim existe uma coisa sobre o brasileiro e agora é sério esse papo não vou dizer que só o brasileiro é assim mas dá pra dizer que a maioria dos outros povos não são tão semelhantes assim ao brasileiro que é a nossa capacidade de lidar com o humor e isso a gente pode ver até mesmo nos comportamentos mais poeris mas também na nossa ação política isso, sei lá pra mim isso é muito óbvio vocês conseguem imaginar a extrema direita alemã do início do século XX fazendo tanto meme sendo tão troll quanto a extrema direita brasileira recente e isso não é exclusivo a extrema direita a esquerda é troll agora esse lance do Van Petasso é isso é uma trollagem ah, mas isso é da internet bicho o brasileiro na internet é uma coisa perigosa eu já volto e meia vejo gringo falando que não quer saber de interagir com o brasileiro porque quando o brasileiro vem é um enxame é um troço que ninguém segura o brasileiro é terrível na internet o brasileiro tem uma força destrutiva imensa e tem um fator é assim longe de mim eu não defendo que vocês saem por aí atacando ninguém eu não defendo mas é interessante por acaso vocês começarem a espiar perfis de políticos de extrema direita de Portugal que falam mal de brasileiros seria interessante a gente ficar atento e quem sabe a gente como amigos de maneira cordial se reunir no perfil dessa pessoa e começar a fazer comentários afáveis sério eu estou torcendo isso já começou a acontecer já vi uns políticos lá de Portugal dizendo ah porque o problema são os estrangeiros os brasileiros e aí a galera enfim e aí o lance é que essa história do Vampetá só para se situar muita gente acha que não tem Twitter ou nem está sabendo a notícia mas virou matéria até da Folha de São Paulo qual é o cargo daquele desgraçado ele não é o primeiro ministro lá do Netanyahu ah ele virou sabe como eu estou cagando é um figurão do governo mas ele está se comportando como o pitbull do Netanyahu então eu vou chamá-lo de pitbull do Netanyahu o pitbull do Netanyahu o primeiro ministro de Israel começou a escrever uma série de mensagens extremamente afrontosas em português cara assim ó independentemente de você achar ou não que o Lula se manifestou bem ou mal em relação a não sei o que não sei o que cara conta pública conta de Estado conta ou de representante né de um representante do Estado com esse grau de baixaria de sei lá assim todo mundo achou estranho sacou todo mundo achou estranho o pessoal da diplomacia achou estranhíssimo é uma postura assim que lembra quem fazia isso o bolsonarismo né o Bolsonaro e os seus lembrem que eles não só faziam isso na internet como faziam isso nos eventos vocês lembram daquele ministro da educação que fazia performances e fazia piadinhas e tal sabe era uma galera assim simplesmente ridícula era uns uns clowns uns palhação e fez essa postura um tanto de bullying mesmo assim porque o Lula fez aquela manifestação o Netanyahu demarcou repúdio inclusive fez o Lula a pessoa não grata e eu ok é do jogo é do jogo e era isso mas aí o cara ficou todo dia martelando e marcando o Lula você não vai e tudo em português o que pra mim era basicamente um esforço de sinalizar pra base bolsonarista inclusive naquela arte de IA que o cara postou horrível dos brasileiros com camisa da seleção louvor a Israel eu até vou mostrar isso aqui peraí aquela arte ali é ridícula cara primeiro porque é feia segundo porque é cafona terceiro porque ela dá muita bandeira sobre como é que esses caras pensam quer ver? deixa eu pegar tá aqui ó foi essa maravilhosa imagem aqui que é esse cara aqui ele é ministro de assuntos exteriores ok e aí ele botou essa arte aqui e assim pô sabe o que eu acho doido? é que assim primeiro né o grande ícone representante do Brasil é o cara vestido que nem o velho da van sabe de verde e amarelo e tal então sei lá é meio engraçado aí tá tem uns rostos aqui estranhos tem a bandeira do Brasil escrito BCE pro ciclo EP pro ciclo Bisteca e Piroca né Bisteca e Piroca bandeira do Brasil tem pessoas completamente deformadas do fundo mas assim vocês sacaram né a iconografia desse negócio aqui é um ato bolsonarista né tal e qual e aí o que aconteceu é que a galera começou a protestar e aí veio o vampetaço né aí veio o vampetaço ó isso aqui do Jair aí vai dando zoom dando zoom aí veio o vampetaço como forma de protesto e eu acho super válido cara é isso aí sabe assim chega uma hora que o humor ele é uma arma poderosa aliás não é que chega uma hora esse é o ponto que eu queria sustentar aqui o brasileiro tem no humor um forte tá entendendo o humor funciona pra nós não só como uma espécie de epistemologia da descontração ou seja por exemplo diante de situações difíceis diante de momentos duros o humor entra pra fazer aquilo perder um pouco do seu peso mas o humor não serve só pra fazer as coisas ficarem mais leves o humor também serve como um ato de intervenção então descontrai e intervém então não leva tão a sério tira a gravidade das coisas e isso é uma coisa que muitas vezes também atrapalha o brasileiro em alguns tópicos porque às vezes a gente quer falar de uma coisa séria ou quer apontar pra uma coisa séria e as pessoas são muito dispersas o brasileiro às vezes é muito disperso pra esse tipo de coisa mas ao mesmo tempo isso é operado pra poder intervir ou seja é quase dizer assim tá vendo aquele monstro aquela coisa ali muito sei lá pesada carregada difícil é tudo isso é só um cuzão e eu também sou né e tal mas isso de tirar sarro e tirando sarro de si tirando sarro de outro você vai encontrando uma brecha pra poder agir isso é uma coisa que eu acho maravilhosa e eu tenho certeza eu tenho certeza que assim vários correspondentes internacionais olharam tudo isso e eram assim o que que tá acontecendo o mundo ficou louco cara porque por um lado você tem um ministro de estado se comportando como um bully na internet querendo criar o constrangimento em cima de um presidente de um outro país que ninguém embarcou junto vamos lembrar né nenhum outro país todo mundo embarcou nessa nenhum e eu já tinha falado isso na live passada vocês acham mesmo que os Estados Unidos iam se incomodar com o Brasil por causa de Israel mas não iam e não se incomodou mesmo eles só falaram do assunto porque a imprensa brasileira cutucou então eles iam falar e falaram assim bem rápido a gente não é bem a gente não pensa igual nessa parte mas a gente é amigo né os Estados Unidos falando nessa pegada e por um motivo bem simples tá cabe lembrar que os Estados Unidos não vai brigar com o Brasil pelo simples motivo de que eles não querem entregar o Brasil pro colo da China há uma disputa de influências e eles não vão querer não vão querer teria que ser muito burro pra fazer uma coisa dela não vão não vão mas enfim o que eu tava dizendo é que o correspondente estrangeiro deve ter passado muito trabalho porque então tá temos um ministro se comportando como um bully mas aí de repente tem uma série de imagens e que o jeito que a imagem é composta é muito sacana porque teu olho vai varrendo e tu foca na piroca do Vampeta só que no caso tá escrito Sisfire né cessar fogo entre outras coisas então assim mas qual foi o resultado prático disso? conseguimos a paz em Gaza? não mas o cara diminuiu a temperatura né o cara não conseguiu mais emplacar treino de top porque a coisa caiu na zoeira né cara a coisa se dispersou ou seja o adversário ele perde força né a piada ela serve pra desmoralizar o outro também então eu acho um barato isso por isso que eu sempre briguei com certos setores da esquerda que reclamavam da esquerda festiva cara a esquerda festiva é uma coisa que o Brasil não tem que ter vergonha não a esquerda não é exatamente a cirandeira que quer resolver a coisa com a ciranda não quando eu falo a festiva é aquela que muitas vezes resolve as coisas escurambando que nem o vídeo que eu fiz ontem sobre o Threshman dos hippies nos Estados Unidos também procuravam a partir do deboche muitas vezes orientar as suas ações demarcar as suas ações a partir do deboche eu acho que a gente não pode abrir mão nisso não esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do quadrinhos da sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia geralmente então curta e compartilhe este vídeo e se inscreva lá no quadrinhos da sarjeta assim como aqui no corte da sarjeta pessoa vagabunda e se inscreva no canal